Olá Snivers, Spy Family foi o grande surto dos últimos meses, fazendo um grande sucesso. Porém, tudo um dia acaba, e Spy Family não é diferente. Então bora para o vídeo, o que eu achei de Spy Family. Basicamente, Spy Family conta a história da família Foja, constituída por um espião, uma assassina e uma filha com superpoderes. Tudo fazendo parte da Operação Strix, do espião Lloyd, cujo nome é Twilight, cujo objetivo é chegar no Desmond, um cara que está tentando criar uma guerra entre o leste e o oeste. Dito sobre o que se trata, agora vamos para as opiniões. História Bom, eu gostei bastante da história de Spy Family, afinal é uma narrativa bem interessante, inovadora, pelo menos para mim. Não conhecia outro anime com essa temática, então foi uma grande surpresa, uma boa surpresa. Eu enrolei para ver o anime, mas me arrependo. No primeiro dia, eu vi uns 4 episódios direto, ditando que me cativou. Além de que eu nem via o tempo passar. Tinha a impressão que os episódios eram bem curtos. Toda a narrativa de estionagem é super cativante, trazendo obstáculos engraçados e que mesmo assim traz um tempero a mais na obra. Fora a relação da família Foja, que é um tiro de fofura. A forma que eles passam de uma família falsa para uma verdadeira e que mesmo mantendo coisas escondidas e estando juntos por uma mentira, conseguiram criar laços fortes o suficiente para serem uma família de verdade. Todos os personagens cativam de suas próprias formas, tendo diversos núcleos e arcos dentro desses 12 episódios. Enfim, a história de Spy Family é fantástica. E não é à toa que cativou tantas pessoas com o anime e o mangá. Agora sobre os personagens principais. Loido Foja Loido foi minha grande paixão. Eu adorei o personagem, ele tem seus momentos engraçados, momentos fodas, momentos fofos. Enfim, ele é um conjunto perfeito. Além de ser bonitão. A relação dele com todos os outros personagens é boa, ele rende ótimas cenas, de fofas a engraçadas. Os momentos dele com a Anya são de acabar comigo, é muito fofo. Os momentos dele como espião são muito fodas. Loido para mim é disparado o melhor personagem, além do passado dele que eu estou bastante curiosa para conhecer. Enfim, Twilight brilha muito e eu amei ele como várias outras pessoas. Anya Anya e a dose de fofura desse anime. Eu amo ela também, ela desempenha um bom papel como filha e rende além de momentos fofos, momentos engraçados. Trazendo uma leveza grande nos episódios. Ela e o Damian é maravilhoso, eu adorei as interações dele com a York também e principalmente com o Lloyd. A Anya faz um excelente papel de combinar com todos os personagens. Ela se mistura otimamente com o roteiro e é uma personagem carismática. O que é mega necessário, tendo em conta que parte da história rodeia ela. Então ter todo esse carisma é essencial. E nisso a Anya não peca. Com certeza ela é a minha segunda personagem favorita. E talvez a primeira de muitos. E é totalmente compreensível. Anya é simplesmente Anya. Ior Ior é uma personagem que eu gostei. Ela casa muito bem com o tipo de personagem feminina que eu adoro em animes. Porém ela seria a última no meu top. E acredito que em muitos outros tops por aí. Como a minha enquete aqui na comunidade do canal. Onde grande parte votou que gostava mais da Anya e do Lloyd. E por incrível que pareça, eu consigo entender o porquê. A gente gostando ou não, a participação dela pelo menos nesse arco da história foi bem pouca. Ela teve menos destaque e menos interação com o restante dos personagens. Tendo mais participação lá no comecinho onde ela é introduzida. E em alguns momentos pontuais ao longo dos 12 episódios. O que obviamente não diminui o afeto por ela. Ior é sim uma personagem mega interessante. E assim como a Anya e Lloyd. Tem um passado bem legal e que eu estou louca para ver. Porém, em comparação com os outros dois. Membros da família, ela não se destaca tanto. Talvez isso mude na continuação de outubro. Talvez. Mas por enquanto, acho que ela ainda está meio deslocada no roteiro. Em compensação, as interações entre ela e a Anya são maravilhosas. Eu sinto uma verdadeira relação de mãe e filha. As duas tem momentos de todos os tipos. Funcionam super. Já o Lloyd, não acho que as interações deles me enchem os olhos. Por enquanto, eu não estico o casal. Talvez mais para frente. Entretanto, vendo em uma perspectiva de amizade. Acho as interações deles bem fofas. Spy Family tem personagens super carismáticos. Que se estendem além da família Forja. Sendo o amigo do Lloyd, os professores da Anya e até o irmão da York. Todos me cativam em algum nível. E são sim personagens legais. Pelo menos para mim. Enfim, Spy Family não foi um anime que me encheu os olhos ao ser anunciado. Porém, pela pressão das redes sociais e vídeos no Youtube. Eu acabei vendo e não me arrependo por ter gasto esse tempo. Ao contrário, agradeço todo mundo que estava exaltando esse anime. De fato, é uma obra mega divertida. E que toca bem lá no fundo do coração. Além de conter momentos de ação e um cenário de espionagem super cativante. No fim, eu dou nota 10 para Spy Family. E não vejo a hora da continuação. Então é isso. Essa é minha review sem spoiler de Spy Family. Caso queira me apoiar, se inscreva no canal e ative as notificações. E para me espionar estilo Lloyd, me siga nas minhas redes sociais. Para saber minha review de outros animes ou filmes. Acesse essa playlist aqui em cima. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.